E aí pessoal, tudo beleza? Bom gente, hoje eu tô aqui na cozinha, na minha cozinha, vocês vão cozinhar comigo, co-cuse-me, 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 especial, gente, é o seguinte, eu vou fazer uma pipoca doce, ou seja, uma pipoca de leite ninho. Bora pro ingrediente, gente, vocês vão precisar de milho, obviamente, milho de pepoca. Ó, uma xícara de água. É praticamente uma xícara de água, metade é uma xícara de água, óleo, né, óbvio. Aí eu estou em dúvida se eu posso usar um toddy ou se eu posso usar o pó, que é o leite ninho, né. Tanto faz, sendo o leite, sendo o pó, sendo o pó de leite, sendo o leite em pó. O que? Enfim. Óleo, leite, água, açúcar, o pó, quanto de mescal, quanto de leite. E bora lá, né, bora pro vídeo. Vocês tem que pegar o quê? Uma panela bonita, né? Uma panela bonita, uma panela bonita, pra vocês botar o bicho. E aí 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 O que é isso? Bom pessoal, tá aqui, importante mexer muito bem, muito bem mesmo, tá o tempo todo mexendo por causa do caramelo quando queimado, vai ficar muito bom. O que é isso? O que? Gente, não esqueçam de pegar um recipiente, não esqueçam de estar mexendo, se você tiver uma pipoqueira, melhor ainda. Se você não tiver, eu não tenho. Então você pega o paninho, fica mexendo o tempo todo pra não queimar, que é muito rápido. Pega o recipiente, lava o pó, você tira e coloca o nosso mimeo, o nosso pão. O que é isso? 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 O que é isso?